Olá pessoal, tudo certo? Hoje vamos falar sobre um dos melhores refrigeradores para famílias grandes, o Brastemp BRM56BK. Com 462 litros de capacidade total, ele é perfeito para armazenar alimentos e bebidas para o dia a dia e ocasiões especiais. Além disso, ele conta com várias funcionalidades inteligentes que tornam a vida mais fácil e prática. Vamos conhecer mais detalhes sobre esse modelo e ver porque ele é uma ótima opção para sua casa. Essa geladeira possui uma capacidade total de 462 litros, sendo 353 litros para o refrigerador e 109 litros para o freezer. Isso significa que ele tem espaço suficiente para todas as suas necessidades diárias e para aquelas ocasiões especiais, quando você precisa armazenar mais alimentos e bebidas. O espaço interno é bem dividido, com três gavetas e prateleiras removíveis que facilitam a organização. O compartimento extra frio é ótimo para manter alimentos delicados, como carnes e laticínios, frescos por mais tempo. Uma das grandes vantagens deste modelo é o painel eletrônico externo touchscreen, que permite ajustar a temperatura com um simples toque. São cinco níveis de temperatura ajustáveis, para que você possa adaptar o funcionamento do refrigerador conforme suas necessidades e preferências. Isso garante que seus alimentos sejam conservados da melhor forma possível. Esse modelo vem com várias funções eletrônicas que facilitam o dia a dia. O aviso de gelo pronto e o alarme de porta aberta ajudam a evitar desperdícios, alertando você quando o gelo está pronto ou quando a porta fica aberta por muito tempo. As funções Turbo Freezer permitem congelar alimentos rapidamente, economizando tempo e energia. Outro destaque são os modos especiais, como compras, festa e férias. Com apenas um toque, você ajusta o funcionamento do refrigerador para essas situações específicas, proporcionando mais conveniência e eficiência. E para evitar ajustes acidentais, é possível travar e destravar o painel com apenas dois segundos de pressão. Este modelo também é eficiente em termos de energia, com classificação a mais. Isso significa que ele combina alto desempenho com baixo consumo de energia, ajudando a reduzir os custos da sua conta de luz. Além disso, seu design elegante em inox adiciona um toque de sofisticação à sua cozinha, enquanto recursos como porta-latas e pés niveladores garantem praticidade e estabilidade. Se você se interessou por essa geladeira, vou deixar links de lojas confiáveis aqui na descrição do vídeo, e também fixados no primeiro comentário. Lá, você poderá ver várias avaliações de outros compradores, o que é essencial na hora de fazer uma compra online. Vale muito a pena conferir. No geral, essa geladeira da Brastemp é uma escolha excelente para famílias que precisam de espaço, praticidade e eficiência. Com 462 litros de capacidade, ele oferece amplo espaço para seus alimentos e bebidas. Suas funcionalidades inteligentes, como o painel eletrônico externo touchscreen e os modos especiais, tornam o uso diário mais fácil e conveniente. Além disso, sua eficiência energética e design elegante fazem dele uma opção econômica e estilosa para qualquer cozinha. Se você está procurando um refrigerador que combine qualidade, eficiência e praticidade, essa geladeira da Brastemp é a escolha certa. Bom, espero que essas informações tenham lhe ajudado na sua decisão. Agora, eu me disperso de você, e até o próximo vídeo. Um forte abraço!